Fala pessoal, beleza? João Leida aqui e você está no canal do Cotema Life. E no vídeo de hoje, eu e você vamos conversar sobre o cashback do banco original. E cashback é o seguinte, cashback é um termo em inglês, para quem não conhece. Ele traduzindo para português quer dizer dinheiro de volta. É um termo até que está muito famoso hoje em dia. Se você vai ver carteiras digitais, bancos digitais, entre outras coisas também, eles estão oferecendo uma porcentagem de cashback de volta para quando você está fazendo uma compra, está devolvendo uma porcentagem para você e com isso você foque e seja cliente dele. Então, carteira digital, banco digital, está usando muito isso para aumentar o número de clientes deles. Ele já ganha em cima da pessoa e só devolve uma porcentagem. Então, é algo que está funcionando muito também para essas empresas estarem tendo seus clientes. E sim, o banco original, ele oferece cashback, só que tem um porém. Ele tem quatro cartões diferentes e vai ser tratado esses quatro cartões aqui. O meu é esse verdinho, que eu vou explicar para vocês. E tem mais três que talvez você... Geralmente, quase 100% das pessoas tem esse verde. Só que tem outros, tem o black, tem o gold. E eu vou apresentar para vocês os cartões e vou falar sobre a porcentagem de cashback que ele dá de volta. E também vou falar sobre as regras. Só destacando que tem quatro cartões e cada cartão ele vai pagar uma porcentagem diferente de volta. Com certeza que o black sempre é o melhor, né? Esse verdinho é inicial. Então, só diferenciando isso para vocês. E é o seguinte, pessoal. Após a vinheta, vai ser tratado esse conteúdo sério, digamos. Conteúdo profissional aqui desse vídeo. Antes disso, eu vou apresentar para vocês o Cotema Life. E sim, esse vídeo que você está assistindo, é esse canal que você está assistindo. Porque eu, João Leida e o Célio Castro, postamos de dois a quatro vídeos novos por semana dentro de finanças. Com isso, cartões de crédito, bancos, tudo sobre finanças é postado nesse canal. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo vai agregar alguma coisa para vocês, entre em nosso canal, veja mais vídeos. Se inscreva também, porque isso dá um up no canal, entrega mais vídeos, entrega os vídeos para mais pessoas. Deixe seu feedback também, like, dislike, comentário, xingamento. Tudo isso vai agregar para chegar em mais pessoas. E com isso, vai só aumentar a quantidade e a qualidade dos vídeos. Então, pessoal, o Banco Original é um banco que se destaca pela segurança e pela qualidade de atendimento, de tudo, no caso. Ele se destaca por isso, por dar esses benefícios aos seus clientes. Porém, ele também dá cashback. Tem muitas pessoas que não conhecem isso. Tem pessoas que usam um banco que só dá um limite de crédito e não dá nenhum benefício para ela. Enquanto ela poderá ter um banco BMG, o Banco Original da Vida, e gastando normal e ganhando uma porcentagem de volta. Então, é muito interessante esse cashback do banco original. Mas, primeiramente, se você quer ter o seu cashback, você tem que ter o seu cartão, né? Esse meu, como você pode estar vendo, é o cartão verde. E é internacional o nome dele. E para você ter o seu cartão no Banco Original, primeiro link na descrição desse vídeo, você vai entrar, vai se cadastrar e, bem provavelmente, ele vai te liberar esse cartão verde. Porém, dependendo da sua pessoa, do seu CPF, ele pode te liberar um black também, um gold. Ou depois, também, de você já ter seu internacional verdinho, você pode entrar no aplicativo e tentar solicitar o seu, né? Mostrando seu over it, ou mostrando algo, comprovando movimentações. Porém, é só destacando. Antes de você querer ganhar alguma coisa, você precisa ter seu cartão. E, pessoal, cada cartão, ele oferece uma porcentagem de volta diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui e vou dar uma lida aqui do lado. O primeiro cartão mais básico é esse internacional, que é o verde. E é o seguinte, nele, você gastando menos de R$ 1.700 ao mês, ele vai te pagar 0,15% de volta. Se for acima de R$ 1.700 ao mês, ele duplica para 0,30% de volta para vocês. Já o gold, que é esse cartão aqui, ele te paga 0,25% de volta e pode subir até 0,50. 0,50, dependendo de quanto você gasta ao mês, né? E eu vou mostrar para vocês uma simulação aqui do lado, para vocês terem uma ideia de quanto precisa gastar mais ou menos para ter essa porcentagem. O Platinum, que é esse daqui do lado, ele te paga 0,50 e pode subir até 1% de volta no mês. Só que tem que gastar, como vocês viram, um pouquinho bastante. Um pouquinho bastante nem existe, mas tem que gastar bastante mesmo. Já o último é o Black, esse cartão que você está vendo, ele é o melhor, né? O melhor do banco original. Todos os cartões, todos os bancos, o Black sempre vai ser com certeza o melhor. Então, esse é o Black do banco original. Ele te paga 0,75% e pode subir para 1,50%. Mas como você viu, se o Platinum tinha que gastar bastante no mês, o Black, então, tem que gastar bastante, bastante. Então, pessoal, em si, pelos valores de cashback que ele te devolve, eu achei um pouco baixo. Porém, se você usa um Digio da Vida que não te paga nada de volta, ou, sei lá, o MelPag da Vida também que não te paga nada de volta, e você tem a possibilidade de ter seu original, é melhor do que nada, né? É melhor você ter seu cashback de 0,10% do que não ter nada de volta. E é o seguinte, ele não te paga de volta reais, ele te paga pontos. Então, você gasta um real e ele te dá um ponto de volta. E quando você somar seus pontos no seu aplicativo, como você vai mostrar aqui do lado para vocês, vocês podem estar transformando eles em reais para você gastar na sua conta, ou você pagando a sua fatura mesmo. Então, tem essas duas possibilidades. E eu vou também deixar no link, na descrição aqui embaixo, esse site do Banco Original mesmo, que você pode estar selecionando o cartão que você tem em mente, que você queira ele, e fazer a simulação, né? Se você ganha 5 mil ao mês, se você ganha 500, sei lá, vai ter a simulação lá, e vai estar podendo escolher o cartão que você tem em mente de escolher. Com isso, você tem a ideia de quanto ele vai te devolver ao mês, né? É uma simulação bem fácil, e é interessante fazer, né, antes de você solicitar ele. E eu também vou deixar uma recomendação, pessoal. Vou deixar uma recomendação do Mélios, porque o Mélios, ele paga até 2% ao mês, dependendo da sua pessoa, porque você tem que ir melhorando. Você vai ter que ir usando ele, de início eu acho que ele paga 0,50 a menos, e depois ele vai subindo até 2% ao mês. Então, vou deixar o vídeo que o Selly fez sobre o Mélios, porque é um cartão muito bom de cashback. E também vou deixar a recomendação de um vídeo que eu fiz sobre o Nubank Heards. O Nubank Heards, ele tem aquela taxa de R$190,00 ao ano. Porém, se você gasta uns R$1.800,00, R$1.900,00 ao mês, você vai estar no look, ele vai ganhar um pouco em cima também. Que são duas indicações minhas, dois bancos bons. E pessoal, eu salvei duas dúvidas, que quem assistiu aí talvez possa ter também, que é sobre os pontos. Se você gastou hoje, sei lá, R$1.000,00, quando aqueles pontos vão estar disponíveis no seu aplicativo? Bom, segundo o original, é 72 horas para ele atualizar o aplicativo. O Nubank, para vocês terem ideia, ele atualiza na hora os pontos. E o C6 Bank, o Atomos, o Heards do Nubank é na hora, e o Atomos do C6 Bank, esse é um pouco lento. Demora 5, demora 10, demora 20 dias. Então, como você pode ver, está dentro da meta. 72 horas é um tempo legal. E outra dúvida, que é uma dúvida principal, acho, das pessoas. Digamos que você tem R$1.000,00 de crédito e compre parcelado em 10 vezes. Você está pensando, será que cai na hora esses R$1.000,00, esses R$1.000,00, no mesmo mês? Mas não, ele paga só o que você gastou no mês. Então, se você fez uma compra de R$1.000,00 em 10 meses, você vai gastar R$100,00 por mês, R$100,00. Então, ele vai te devolver R$100,00. E, como você viu, é algo bem fácil mesmo, né? Só tem que ver qual o cartão que vai liberar para vocês, e você faz a simulação lá, né? Porque ele não te cobra mensalmente, né? Mas se você pegar um Black da vida, ele vai ter mensalidade, vai ter anuidade. Esse internacional, pelo menos, é de graça tudo isso, todas as tarifas. E antes de você pedir o seu banco original, você tem que ter... Pô, tem que estar por dentro, né? Se é um banco bom ou não. Então, eu vou deixar de recomendação também o meu vídeo que eu fiz sobre o banco original. Falando se é seguro e confiável. Mostrando o aplicativo na prática, que é interessante. Antes de você pedir um banco, um banco digital ainda, o aplicativo é 60% a 80% do banco digital. Então, você vai ter que ver o meu vídeo aí, e vai ver se vai gostar ou não do aplicativo. Eu não gostei muito desse banco original, o aplicativo dele. Porém, de resto, no todo, assim, eu gostei. Porém, o aplicativo é um pouco atrás dos outros. E seguinte, pessoal. Se ficou com alguma dúvida nesse vídeo, se você criou alguma dúvida assistindo o vídeo, deixe nos comentários, porque eu ou o Célio vai estar respondendo a vocês. O vídeo era apenas isso daí mesmo. Até o próximo vídeo. E é só o começo, pessoal. E é só o próximo vídeo.